Eu vivi isolado, pra onde eu ia olhar e pra todo lado Mas ninguém se importava, me sentia abalado E tudo que eu queria era apenas ser amado O meu sonho desabando, porque tinha tanta gente falando Que eu era um monstro, apenas um monstro Que eu não queria realizar meu sonho Mas eu vou ser Hokage, eu jurei pra mim Se existe alguém aí, saiba, eu não vou desistir Você tá me ouvindo, saiba, mudarei o meu destino Foi rigoroso o meu treinamento, eu tive que me matar por dentro Jiraiya me ensinou, que eu não teria ganho se não houver a dor Mãe e pai, será que estão me ouvindo? Quando eu nasci você já tinha morrido Eu dominei a raposa Me torna um ninja mais forte de Kono Eu me torno o sétimo Hokage Ser eu pelo mesmo que me mate Eu jurei realizar meu sonho Jiraiya olha, eu não sou mais um demônio Sou de uma organização que bota uma marca Eu sou líder de game E o nome do grupo é cara Eu descobri que eles querem nosso chakra O plano é canificina Com a árvore divina Como impossível disso existir O poder deles é culpa da de Deus Eles quase mataram o Sasuke Junto comigo o sétimo Hokage Eu estou com medo Mas eu jurei protegê-los Não há outro jeito Por amar o cego a dois Seu poder em segredo Me desculpa Bário, monte! Eu lutarei até o fim Até não resta fôlego O meu chakra virou a própria vontade do fogo Irei diminuir sua vida com todos os meus socos Aguenta mais um pouco, Kurama Eu tô sentindo um dor muito forte É tão profundo Hoje eu te abordo Prometo não ser em vão Esse é o preço da minha determinação Eu não posso ceder antes de te derrotar Eu sei que vou morrer, mas preciso aguentar Só um pouco mais aguenta, por favor, Kurama Seremos um sacriféu Todos os que a gente ama Não, eu não posso falhar Não, o meu chakra vai acabar Não, essa será minha partida Eu sacrifico minha vida O que aconteceu comigo? Estranho, eu tô sem chakra, ainda tô vivo Não, impossível Eu lembro nossas vidas O sacrifício Eu ativei o modo bar e a gente conseguiu Mas por quê? Porque eu tô me sentindo vazio Tem algo errado, eu não tô entendendo Cadê a Kurama? Ela não tá aqui dentro Kurama, me diz se isso é mentira Kurama, me diz que você tá viva Por favor, Kurama Volte logo Por favor, não me abandone Mata, mulher Ikura Eita, não me diz que você tá viva Eita, não me diz que você tá viva Eita, não me diz que você tá viva